Olá, molecadinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Master League e hoje vamos jogar o final do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro. A gente tá sonhando ainda com uma vaga na Liberta, mano. Já que o título não foi possível, a gente chegou a ser líder, mas... Ah, mano, acontece, né? O time pipocou no Brasileirão, mas na Libertadores estamos na final. Então hoje a gente vai ter a final do Brasileirão e no próximo episódio vamos ter a final da Grande Libertadores contra o Estudiantes da Argentina. Então já vai deixando seu like aí, comentando, mano, se eu uso o Ravanelli, o Renier, o Scarpa no meio de campo, o Delacruz. Mano, eu tô com muita dúvida em quem usar no meio de campo e também pra centroavante, mano. Tô com uma grande dúvida. Então vai deixando seu like aí. Se você é novo e já se inscreve, mano. Logo, logo tá lançando o FIFA 24 ou eSports FC. Cara, eu vou trazer muito conteúdo pra vocês aqui, mano. Pretendo na primeira semana trazer dois vídeos por dia, então, mano, já vai se inscrevendo aí pra não perder. Então bora pra mais um vídeo que hoje tá bom demais, rapaziada. E engraçado também. Então já bora pra UIP. E pra lembrar vocês também, mano, que o Di Maria tá acertado com o Cruzeiro. Se a gente tiver dinheiro, a gente contrata ele, né? O problema é que eu acho que não vai sobrar a caixa pra isso, não. Vamos aqui pra cima do Corinthians. Tem o Di Maria ali. O time cansado depois daquela classificação no último episódio. Eu vou tentar montar um time mais reserva. Bom, time mais alternativo montado aí com o Vábio Silva, o Wesley e o Pelestri. Rames, Ravanelli e Veiga. Mano, os três tá cansado de ir pra cima, então não tem como mexer. Mateuzinho, Bremer, Barbosa, Juninho, Capixaba e Farinha. Esse meu gol. Vamos lá enfrentar o Corinthians lá em Itaquera. Então bora pra cima. Olha lá, Corinthians aí, Cruzeiro, moleque. Reta final do Brasileiro. Final do Campeonato Brasileiro do Brasileirão. Bora pra cima aí. Corinthians começou a recuar, hein? Tão com medo da gente. Olha que bela bola pro Ramos. Olha o Pabio Silva na área. Passe. Ravanelli. Veiga. Rames. Bom passe pro Mateuzinho. Pro Pelestri. Pro Rames. Vamos pra esse pequeno chute. O Wesley. Boa jogada do Cruzeiro, hein? Bela jogada. Bora, Wesley. Boa. Pelestri. Não passe. Pro Rames. Batiu. Batiu. Vai. Vai. Caramba, acabou o primeiro tempo, mano. A gente dominou o jogo completamente. Faltou o gol. Trombada um pouco feia ali. Vambora. Olha o Renier. Carlos Miguel, hein, mano? O colheiro de goleiro do Corinthians aqui é bom, mano. Vambora. Abriu o jogo pela ponta. Tentou o passe. Impediu a caixa de adversário. O Corinthians mexe bem. Arthur Gomes, mano. Arthur Gomes no Corinthians. Saiu do Cruzeiro e foi pra lá, hein? Bora, Arthur. Renier. Uh, o goleiro soltou, hein, mano? Opa. Epa. Essa aí era a pênalti. Último lance do jogo. Caraca, Dela Cruz. Acabou, mano. 0x0. Caramba, o Corinthians não chegou no nosso gol, mano. Mas a gente não conseguiu a vitória. Ah, mano. O empate não é muito bom pra gente, não, hein, rapaziada. Acho que a gente caiu na tab... Não, continuamos em nono. E 5 do Corinthians, que ali é o primeiro objetivo pra ir pra Libertadores, mano. Então, um pouco distante. Recebi a primeira proposta pra próxima temporada do Fluminense, hein. Diniz deve deixar o comando pra seleção. Rabanelli a sessão. Bruno Henrique de saída pro CSK, mano. Se eu fosse continuar mais a temporada, eu venderia o Bruno Henrique, mano. Venderia. O futebol dele caiu, mano. E olha só, se liga. 1 milhão e 70 mil seguidores, hein. Cruzeiro cresceu demais aqui em minhas mãos. Demais, demais, demais. Cara, bem legal isso aí também, esse dado. Outro time alternativo aqui pra enfrentar o Grêmio. Com Bruno Henrique, Gabriel Verão, Arthur e Renier, Ravanelli, Gustavo Scarpa, Bustos, Bremen, Barbosa, Lex Schaut e Rossi. Tô procurando um time ideal aqui pra final da Liberta, mano. Cruzeiro ou Grêmio que vem sem o... Como é o nome, cara? O Suárez, mano. Vem com o Cristaldo, Ferreirinha e Vila Sante, mas sem o Suárez. Jogo em casa. Vamos lá, mano. Sem muita enrolação, bora pra cima. Ninguém marcou o nosso lateral, mano. Ele não conseguiu chutar. O problema é que ele desfalcou a nossa lateral. Vou escapar, recuperou bem. Boa na área. Boa na área. Boa tabelinha do Arthur e do Renier, hein? Renier... Travado. Gabriel Verão! Ah, Juiz, no meu ataque acabou o primeiro tempo, sacanagem. Mano, o Bremer tá fechando na defesa. Começou a jogar bem, mano. Boa barbosa. Ó o Ravanelli. Ninguém chegou, mano. Ai, mano... Boa Rossi. Scarpe rompasse, mano. Horrível, aí Scarpe. Vendê da Cruz. Ai, caramba Ih, Ravanelli, aí não, meu querido Brincou aqui Tava tão bem no jogo Ih, a brincadeira, mano Aí não tem o que fazer, mano Ai, mano Putz, mano, devia dizer no Barbosa, mano Que droga, viu, mano Olha o Bustos Caraca, é o Bremen, mano Tudo time com o SAF indo bem, mano Menos o Cruzeiro e droga Rebaixamento, cara Mirasol já foi Não, Mirasol ainda tem chance Ceará também Muito difícil Cara, e o Grêmio, mano Tava na zona do rebaixamento Se tivesse perdido, mano Ia ser rebaixado novamente Brigando com o Fortaleza e com o Grêmio E o Palmeiras também E o Coritiba Todo mundo na briga, mano Inacreditável É, hora do clá Hora da verdade É um clássico que entra América e Cruzeiro, né Jogadores na seleção Diego Ivo recebeu proposta A gente já olha Vamos só relembrar onde tá o América Brigando pra não cair Então se a gente ganhar A gente pode decretar o rebaixamento dos caras, né, mano Ir a sol também Mano, a gente pegou três times brigando pra não cair nas últimas rodadas Vamos ver a proposta aqui, né Que a gente tem aqui pelo Diego Ivo Mano, o valor de mercado dele é mó baixo Mas a taxa dele é aqui Vai embora Não tinha nem dinheiro pra salário também, mano Não vou ficar também Subiu da base faz pouco tempo, então Vai embora América, América Toma cuidado Cara, eu montei um time mais alternativo aqui Olha o tanto de jogador que quer jogar esse clássico aqui, ó Jogador com a setinha pra cima Setinha brilhando Então, mano Vai muita gente aí pra esse clássico aí Scarpa, mano Não fiz um bom jogo não Vê o Rodrigo a ser poupado E, mano Pedestrei no lugar do Arthur É esse o time aí pra enfrentar o América Só vamos Vamos lá, Arena Independência Digi, hein Foi um bom dia pra se jogar Lillet Ótimo dia Vamos pra cima Vê lá, Cruz, mano Tá devendo muito futebol Acredito nesse passe aqui Valeu Ah não Boa, Rossi Primeira chance do América Abriu o jogo na frente Belo drible Enganou a marcação Delacruz 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 Desviado Mais um contra-ataque pro Cruzeiro Renier Mano, eu tenho que parar de tocar com o triângulo Esses partes daqui eu tô errando porque eu tô tocando com o triângulo, mano Eu ia pra fora, mano Olha o nosso lateral Veio bem, bateu O goleiro buscou, mano Boa jogadinha do Cruzeiro Péssimo cruzamento Péssimo Desarmou o adversário e saiu com ela Delacruz Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Delacruz A medida de bola Rustos Rustos Fábio Silva Gol É, mano Vocês pediam pra eu cruzar mais bola na área Deu certo, hein, mano Fábio Silva, mano A queda toda trabalha daí Delacruz Forçou o passo lá pro Fábio Ambush E Fábio Silva muito bem no KBC, mano 1x0 pra gente Vamos continuar, Cruzeiro Cruzeiro mais uma vez no ataque Fábio Silva Fábio Silva Fábio Silva Fábio Silva De La Cruz Ai, defesa Que vacilo, Amador, mano Oh, mano, já começou aqui o erro Oh, Bremer, falha duas vezes tua, Bremer Caraca, agora os caras empataram, mano Que raiva Deixa eu te escapar, vai Gol Ação Nossa, mano Esse aqui foi Nossa Fábio Silva foi muito bem, mano A defesa deles, Moscaio, mano A Scarpa teve calma Categoria Primeiro do Scarpa, se eu não me engano Com a camisa do Cruzeiro, hein A assistência do Fábio Silva Chegou jogando muito Ai, Bremer Boa defesa Olha o outro querendo graça aqui na frente da defesa, mano Boa, Scarpa, boa Último lance do jogo, Delacruz É contigo, Delacruz Escarpinha Veiga acabou de entrar Escarpinha Acaba, se desacaba Pelo menos uma vitória Pra rebaixar o nosso rival, né Nossa, tem que se estravasar mesmo, né Que fazia tempo que nós não venciam, cara Flamengo meteu 3x0 no Palmeiras O Grêmio ganhou do Curitiba Eu acho que o Palmeiras não caiu pra zona do rebaixamento, não Mas vamos ver E a gente também não subiu, mano Dois pontos do Corinthians E a 3 do Atlético Paranaense, hein A briga é com o Atlético Paranaense E o Corinthians pra liberta São Paulo correndo por fora O Palmeiras não caiu pra zona, mano O América É, o América acho que já deu a Deus, né Tem duas rodadas Pode chegar a 40, mano Na verdade ainda tem chance Eu acho que o Nossa, mano Essa briga pelo rebaixamento Tá muito acirrada O Grêmio ganhou 12 Esse safudo rebaixamento praticamente Bom, mano O Fabio Silva em destaque aqui O ótimo último jogo Mano, a gente tem o penúltimo jogo do Brasileiro Depois a liberta Cara, eu acho que eu vou Acho não Vou com o time todo reserva contra o Mirasol Acho que é o último colocado Se a gente ganhar A gente pode ultrapassar o Corinthians, né, mano E talvez o Atlético Paranaense Mas acho difícil Bom, vamos lá pra cima então Com o time reserva Pra enfrentar o Mirasol Bora lá pro último jogo Contra o Mirasol, moleque Fábio Silva e Wesley Arthur Scarpa Ravanelli Nestor Mateuzinho Nino Fabrício Bruno Júnior Capixab Farins Aí Pra enfrentar o Mirasol De Yuri Negueba Entre outros Olha pra cima É o último jogo, hein, rapaziada Do Brasileiro Pra muitos aqui Bora lá Mateuzinho Pra cima, hein Olha esse chuteiro aí Que bonita Olha lá Ele está pra cima O Mirasol Acho que também já era Ei, Fabrício Acalma aí, moleque Se empolga não Ia só, mano O maluco mandou Um chute dali Que quase Ei, Wesley Boa, Nino Ô Farins, mano Recuada de peito, querido Você podia pegar essa, mano Deu esse canteio de graça Só levar o gol, mano Você vai ser substituído agora Boa Rapaz, pra mim O juiz não dá uma falta, mano Farins, o rebatedor, mano O cargo dele não encaixa um Você é louco Falta agora No último lance Ele me apresenta uma falta aqui, gente Beleza Artur Artur Bom passo Para o capixaba Ai, droga Carpa, bom passo Fábio Silva Vai, Wesley Tá dormindo, mano Wesley Caramba, Wesley Eu vou te trocar, mano Não tá jogando nada Ô, Ravanelli Chega, mano O time tá mal Aqui, esse lado esquerdo Ravanelli Pelo amor de Deus Verão também Tá jogando nada Mas vamos tentar, né Rapaz 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 Não é possível Que eu vou levar o gol No último lance, não, mano Pufa Ainda bem que tava impedido, mano Nossa Tá nem acreditável Por exemplo Time em reserva Horrível Ravanelli Wesley Nossa senhora Horrível Horrível É, agora a gente só pode Ultrapassar o Corinthians E podemos ser ultrapassados Pelo Fluminense e São Paulo, mano Liga pelo rebaixamento Tá acirrada, mano O Grêmio se Distanciou, mano E provavelmente Não caia mais Não, o Grêmio não tem mais chances De cair Não tem O Fortaleza não chega Disputa vai ficar Entre América Mineiro Fortaleza Palmeiras E Curitiba Pra ver quem vai cair, mano Tomara que o Palmeiras caia Bom, rapaziada Então eu vou encerrar o EP Por aqui Próximo episódio A gente tem a final da Libertadores Contra o Estudiantes Vamos ter que decidir time Titular, mano Esse cara não tem um time muito bom não, mano De nome, né Não tem um Borselli Que era do Corinthians Mas Cara, deve ser um time muito bom, mano Entre usado Não é possível, mano Não dá pra entender Então deixa o seu like aí Se inscreve Até a próxima Fique bem Eu fui